Olá, pode vir, pode chegar. Bom dia pra você que já está acompanhando ao vivo aqui a tela da TV Acrítica. Manhã no A já está começando hoje, 22 de abril de 2023. Eu te convido a ficar comigo até as 8h30 da manhã, recebendo notícias de Manaus, do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques da edição de hoje? Pelo menos 50 passageiros...